Bom dia, meu povo. Bom dia. Olha, olha, meu povo. Tá vendo? Eu entrei aqui pra dedicar e já tá uma roninha a ti, uma roninha. Eu acho que é fazer ninho dentro de casa. Aí ela entra, aí fica sem querer poder sair. Quer dizer, família? A bicinha ali, ó. Ali encostada na paleta, ó. Mansinha, família. Mansinha mesmo. Olha. Olha, família, olha. Ela é mansinha. Tá vendo, família? É latinha. Olha aí. Fica mais pra perto dela. Pra ela zoar pra vocês verem. Ele não zoa, não. Bem mansinha, amigo. Ela zoou. Olha. Olha isso, amigo. Olha. É aquele parceirinho, sabe, família? Olha que dedicado. Agora, isso aí é Senha Sul. É Sabaá. É Inxenal. Tudo faz ninho e dedicado. Olha. 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 Aí ela é dedicada e não pode sair, né? Aí ela vai catando, catando e depois sai. Aí depois ela sai. Aí continua no ninho. Olha, família. O canário fez o ninho ali. E o padau derrubou o ozinho do canário, meu pai. E pediu o canário. Pedi. Os canários. Inclusive, o bichinho morreu. Porque eles pegam. Olha. Cadê, família? Olha aí. Olha lá no chão. Mansinha, família. Mansinha. Bem mansinha mesmo, a bichinha. Ela fica catando e comer. Aí ela faz ninho aqui. Ela faz ninho aqui, olha, família. Dessas bichas. De... Da... Da... Da tela. Ela faz ninho aqui. É... Rixinói, é canário. É senhaçul, é sabáá. Que faz ninho na... Como ele é da terra. Aí ela fica assim, olha. Olha lá. Fica assim a dana. Dedicada. Não deu, família. Olha aí, olha. Agora é mansa, família. Mansinha. É porque ninguém mexe, né? Ninguém mexe. Só faz... Seria medo pro gato. Mal o gato tá não morando no meio do mundo. O gato tá não morando no meio do mundo. Aí... O gato não tá aqui. Aí eu vou abrir a janela. Vou abrir a janela. Pra ela sair. Porque senão ela não sai, não. Entendeu? Ela ainda dedicada não sai. Fica só... Aí, olha. Olha aí, olha. Olha, família. Olha aí. Entendeu, família? A bichinha fica dando dentro de casa. É igual a mansinha, mansinha. Tô bem pertinho dela. Pertinho mesmo. Ela nem liga. Já tá acostumado, né? Porque ninguém mexe com elas. A bichinha. Ninguém mexe com elas. Entendeu, família? É... Isso é uma riqueza, família. Isso é uma riqueza. Entendeu? As bichinhas não tem o que comer. Aí, convém ir pra casa, pra casa, faz ninho. Eu vou abrir a janela, família. Pra ela não se machucar. Eu vou abrir a janela. Pra ela não se machucar. Entendeu, família? Vou abrir a janela. Olha aí, família. Bem pertinho mesmo dela. Bem pertinho mesmo. Tem o quê? Tem uns... 50... 30, 70... Dinho dela. Aí, eu vou abrir aqui a janela. Pra ela ir embora. Pra você ninho, sabe, família? Olha, família. Ela agora vai, família. Ela agora vai, família. Olha aí, família. Olha aí, família. Olha. 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 Vai pra lá, meu filho. Vai. 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 É assim. Olha aí. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Olha ela. Lá embaixo. Entendeu, família? É assim. Aqui é assim, família. Aqui é assim. Aqui é assim. Foi riqueza. É, поставam dentro de casa. E, filhotes. Vai embora. Entendeu, família? Aí, quando falou... Na outra vez ela vem. Fauninha. Fauninha. Aí, vai-se embora com os bichos todos nozinhos. Fiquei, isso é riqueza, rapaz! Isso é... É bom demais, hein? É bom demais, família. Olha lá. Olha lá, Fabiá. Olha, entendeu, família? Você é bom demais, família. Que a riqueza, entendeu? Olha lá, olha lá, olha lá, a cana maradinha. Olha lá, olha lá. Entendeu? Olha lá no mulo. Olha lá no mulo. Entendeu, família? Olha lá no mulo ela. Olha lá no mulo, olha ali no mulo. Entendeu? Olha ali, família. Olha ali no mulo. Olha lá no mulo, olha aí, família. Olha a bichinha lá. É assim, aqui é assim. Cheio de passarinho e tudo, entendeu, família? Cheio de passarinho e tudo. Oh, riqueza, meu pai. Oh, riqueza. Eu vou dar uma paz aqui, família. Vou dar uma paz. Eu vou filmar o outro lado. A caninha aqui, ó, família. Olha aí, já saiu o senha sul. Para ver, isso aqui não é minha mentira. Entendeu, família? Olha aí. Saiu o senha sulzinho. Olha lá, ele lá. Entendeu? Já saiu do ninho. Senha sul. Senha sul do verde. Olha lá. Entendeu? É, família. É assim. Agora é padau. É ser açú. É sabá. É canário. Tudo vai ninho aqui, graças a Deus. Olha aí. Siti. Olha lá. Entendeu, família? Vua paná. É assim. Ele faz ninho tudo aqui, ó. Tudo ele faz ninho aqui, ó. Aí, ó. Na cama ela. Ele faz ninho aí, na cama ela. Faz ninho aí, ó. Entendeu, família? Deixa passar ali. Faz ninho aí. Eu também no bado. Famei no bado o tempo. O dia hoje. Hoje é terça-feira. Aí eu também no bado, família. Também no bado, querendo sozinha. Entendeu, família? Isso é uma riqueza, meu pai. Tchau, meu filho. Tchau, mesmo. Tchau, mesmo. Olha. Vocês deixem seu NAC. É. Compartilhe. Ative o sininho. Entendeu, família? Ative o sininho. Que a paz do senhor esteja com todos vocês. Entendeu, família? E chá, família. Aqui é assim, ó. Passarinho aí. Agora é o padá. Vai para o Ninho. Olha o padá. Agora é o padá, família. É que ele tira o osso dos outros passarinhos. Ele tira o osso. Ele derruba o osso do passarinho e toma o Ninho. O padá. O padá é rio demais, viu? O padá é rio. Ele faz isso. Mata os outros passarinhos. O padá. Ele tira o osso. Não deixa ele o outro... O canário mesmo. Ele não deixa o canário criar o osso, não. Ele derruba o osso do canário. Entendeu? Aí, família. Muito obrigado, família, por vocês estarem se inscrevendo no meu canal, minha família. Muito obrigado. Que a paz do Senhor esteja com vocês. E vocês que viralizem a minha afirmagem. Que vocês viralizem a minha afirmagem. Que Jesus Cristo abençoe vocês também. Todos vocês. Aqueles que não me seguem. Que Jesus Cristo abençoe vocês também, meu filho. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Chá, meu filho. Chá.